O passeio aconteceu na última sexta-feira, dia 25 de outubro. Alunos, funcionários e professores da educação infantil ao quinto ano da Escola Nossa Senhora de Nazaré do Povoado Trabalhosa participaram de um dia de lazer em comemoração ao Dia das Crianças, que foi realizado no sítio da PIB, em Caxias Maranhão. Brincadeiras, banho de piscina, futebol e um lanchinho bem gostoso para a criançada. Aqui o lema é se divertir. A professora e os alunos da Escola Antônio Rodrigues, do Povoado São Bartolomeu, também participaram da atividade. Que encerrou com um almoço delicioso para a criançada. O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço